Uma empresa 100% brasileira que está instalada no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, que atualmente emprega 250 funcionários. A Casa Grande atua há 35 anos no mercado, sendo que 85% da sua produção é direcionada ao mercado nacional e 15% ao mercado internacional, aonde exportamos para mais de 30 países. A Casa Grande também oferece aos seus clientes uma nova marca, que é a Estelhas Perpos, produto inovador, que oferece uma grande substituição em qualidade, cores, nessa nova tendência de telha que está no mercado hoje. Para este ano de 2011, a Casa Grande está lançando seis novas linhas do seu portfólio e ainda mais seis novos produtos de porcelanato importado e ainda com novas cores para as Estelhas Perpos.